Léo, sinceramente, hoje, nesta terça-feira, são seis horas da tarde, um dia feio em Porto Alegre, churroso, muito feio, um dia muito feio. Estou falando aqui do ponto de vista meteorológico, mas do ponto de vista político e social, senhores, o dia é muito mais feio ainda. Eu acabo de acompanhar o deplorável voto da ministra Carme Lúcia, que é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, inocentando, na prática, inocentando Lula de todos os crimes, porque ela votou junto com o Lewandowski e o Gilmar Mendes para colocar o juiz Sérgio Moro sob suspensão no caso dos julgamentos que resultaram, inclusive, em condenações de primeiro, segundo e até terceiro grau. Condenações todas resultantes da confirmação de que Lula é o chefe da mais pavorosa organização criminosa jamais montada aqui no Brasil. Um ladrão do dinheiro público. Foi isso que decidiu hoje a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por três votos a dois. O mais deplorável, hoje, nessa sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nem foi propriamente o discurso iracundo do ministro Gilmar Mendes, um discurso reprovável, debochado, inaceitável, desse ministro que já deveria ter sido afastado há muito tempo da maior corte do país, do Supremo Tribunal Federal. O mais deplorável de tudo nem foi esse discurso, mas foi esse voto vergonhoso da ministra Carme Lúcia, porque ela já tinha votado contra a suspeição do ministro, do juiz Sérgio Moro. Ela já tinha votado contra. O placar, na semana passada, estava dois votos pela suspeição dos notórios ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, e dois contra a suspeição da Carme Lúcia e do Edson Fachin. A segunda turma, como a primeira, é constituída por cinco membros. Faltava, portanto, o voto de um ministro, que era o Nunes Marques, nomeado pelo presidente Bolsonaro. Ele pediu vistas do processo, queria examinar melhor o processo. E apresentou seu voto hoje de manhã, na segunda turma. E imediatamente, o Gilmar Mendes, que é o presidente da turma, convocou uma sessão para esta tarde para decidir isso aí. Pois, para surpresa de muita gente, o Nunes Marques votou contra a suspeição do juiz Sérgio Moro, portanto, contra a anulação de todos os processos dos quais foi réu, e é réu ainda, o Lula da Silva. Se estabeleceu, portanto, um placar de três a dois, contra a suspensão do Moro, do juiz, portanto, contra o próprio Lula, mantendo as condenações dele e o julgamento dele. Ora, como já se suspeitava, já há alguns dias, boa parte da mídia vinha largando balões de saios, a Carmel Lúcia talvez vá votar de volta, a Carmel Lúcia talvez vá... Já estava tudo combinado. Se o Nunes Marques votasse a favor da suspeição, e, portanto, do liberou geral para o Lula, a Carmel Lúcia ficaria lá com o voto dela. Mas como o placar inverteu, ela mudou o voto. Simplesmente mudou o voto. Usando argumentos falaciosos, inaceitáveis, fazendo o jogo que ela sempre fez, de uma maneira ou de outra, do lulopetismo. Hoje é um dia, portanto, de vergonha para todos nós, os brasileiros, porque o Supremo Tribunal Federal, que vinha numa escalada para acabar com a Lava Jato, hoje acabou com a Lava Jato. Hoje dá para escrever o requim da Lava Jato. Acabou a Lava Jato. Não tem mais. Hoje o Supremo Tribunal Federal acaba de consagrar o princípio de que, neste país, o que vale mesmo é a corrupção e são os corruptos. É isso aí. O Supremo já vinha numa escalada. Vocês sabem, eu já falei para vocês aqui muitas vezes. Então, o que nós temos agora pela frente é isso aí. O Supremo, alguns dos seus ministros, podem vir com a conversa que vier a partir de agora. Mas o que aconteceu hoje é, na verdade, uma agressão ao processo civilizatório brasileiro. Uma agressão ao povo brasileiro. porque se trata de liberar não apenas o Lula, mas de todos os canalhas que, com ele, nos últimos anos, e principalmente durante o seu governo, o governo da Dilma, saquearam os cofres públicos. Corromperam eleitores, corromperam líderes políticos, corromperam empresários. e formaram, com eles todos, inclusive com a mídia, boa parte da mídia corporativa, formaram uma organização criminosa que, durante anos e anos, saqueou esse país. O que é que se pode esperar daqui para frente? O pior, se pode esperar daqui para frente. Não dá para esperar mais nada desse Supremo Tribunal Federal. Já se esperava pouco. Mas agora mesmo é que não dá para esperar mais nada. Vamos ver como é que o nosso povo brasileiro vai reagir diante dessa ignomínia que foi praticada hoje por essa maioria formada dentro da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Por mais que trabalhem agora uma retórica de que tem que respeitar a lei, de que é isso mesmo as coisas, o que ficou consagrado hoje dentro do Supremo Tribunal Federal é exatamente a consigna de que, sim, senhores, vale a pena roubar dinheiro público nesse país. Vale a pena roubar. É isso aí que ficou como lição que resta hoje desse dia que envergonha a nação brasileira. O Supremo Tribunal Federal livrou o Lula, condenou o Moro e envergonha a nação brasileira. É isso aí.